Você é um gerente, um supervisor, um chefe de equipe, um líder, qualquer pessoa que vai se apresentar na frente das outras pessoas? Coerência entre o que você fala e o que o seu corpo fala. Eu não tô nervoso, tá? Tô super tranquilo, vai sair tudo bem. É, meu amigo, o corpo fala. Charlie Chaplin, ator, diretor, roteirista, editor, produtor, ele mostrou pro mundo o poder das expressões corporais. Qualquer pessoa que assistiu o filme do Charlie Chaplin, mesmo sem nenhuma palavra sendo utilizada, todo mundo entende as suas histórias. Quem seguiu essa mesma linha foi o Mr. Bean, também engraçadíssimo. Ele consegue expressar aquilo que ele quer dizer só com a expressão facial. E é comprovado cientificamente que o corpo fala mais do que as palavras. A nossa expressão corporal corresponde a 55% do nosso processo de comunicação. Ó, eu não tô nervoso. Olha, eu tô aberto pra perguntas. Eu tô muito triste. Eu tô muito feliz. Ó, eu sou o líder aí, tal. Eu que tô no comando aí agora. Leva duzentos milésimos de segundo pro nosso cérebro entender uma expressão facial. As emoções são iguais, seja você uma dona de casa do subúrbio ou um terrorista suicida. A verdade está estampada em nossas caras. Entendeu? Olha, eu vou fazer um teste com você aqui agora pra te provar que quando a gente usa a nossa expressão corporal, ela fala muito mais do que qualquer palavra. Mas isso vai precisar da sua participação comigo. Por favor, estica a sua mão assim. Aí você vai mostrar pra mim agora o seu dedo indicador. Entendeu? Você vai se apresentar, os seus gestos não podem tampar o seu rosto. A sua gesticulação, ela não pode ultrapassar esse limite aqui, ó. Você tem que tomar cuidado com isso. Cruzar os braços, pode? Não pode. Vai mostrar que você é uma pessoa fechada e que você está na defensiva. Eu tô aberto pra perguntas. Manter o contato visual, pode ou não pode? Se você for falar pra um público de 10 pessoas, um público pequeno, 30 pessoas, o contato visual é importante pra você deixar claro que é um momento de interação, que a outra pessoa pode falar com você também, pode te interromper e fazer perguntas. Agora, quando é um público maior do que 50 pessoas, você vai falar pra 100, 150 pessoas, você olha de uma maneira geral, você olha na testa das pessoas, olha entre um e outro, eles vão achar que você tá encarando uma ou outra tendo contato visual. Isso dá mais facilidade pra você se concentrar no seu discurso. Na prática, Fernando, como que eu posso treinar minhas expressões corporais pra ter congruência entre o que eu falo e o que eu faço? Sala dos espelhos, olha só, tem espelho pra todo lado, cara. Você não treina conteúdo na frente do espelho. O que você treina na frente do espelho é justamente essa congruência entre o que você fala e os movimentos do seu corpo. Outra forma é gravar vídeos. Assista os vídeos que você grava antes da edição. Melhor ainda se você puder editar os seus vídeos, porque aí você vê um monte de erros acontecendo e procura consertar esses erros no decorrer das edições. Se você gostou desse vídeo, três passos. Curta, comenta, compartilha. Curta, comenta, compartilha. Curta, comenta, compartilha. E nunca se esqueça, a comunicação aqui é 100%. Até a próxima.